O dia nesta quarta-feira em Três Lagoas inicia na casa dos 20 graus e a máxima chega aos 28. Gente, a maior parte do dia conta com muitas nuvens no céu e tem também previsão de pancadas de chuvas e trovadas em áreas isoladas. Ontem no início da noite caiu uma chuvinha por aqui, uma chuva tranquila que durou até um tempinho por aqui pela nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, imagens aqui da Avenida Capitão Olinto Mancini, aqui na nossa cidade, próximo ali ao Colégio Afonso Pena. O tempo está assim, está com muitas nuvens, né? A gente sabe que tem previsão de chuva a qualquer hora em áreas isoladas, mas o tempo também está abafado aqui em Três Lagoas. Amanhã o dia terá muitas nuvens também e ainda conta com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Outro ponto, na verdade, outra mudança a se destacar são as temperaturas mínimas que saíram da casa dos 20, 22 graus e estão caindo para os 17 graus. É o outono aí e as suas mudanças climáticas, né? Vamos conferir como que fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Braslândia mínima por lá é de 16 graus e máxima de 29, água clara mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e máxima de 30, ainda conta com chuva em Aparecida do Taboado. Paranaíba também tem previsão de chuva mínima de 19 e máxima de 29 graus e inocência mínima de 19 e máxima de 29 graus também.